O CBPF trabalha na fronteira do conhecimento, por isso está a cada momento enveredando por caminhos ainda não trilhados. Nosso lema é Construindo o Futuro. Nossa principal missão, a de fazer pesquisa de ponta em física e áreas fins, demanda não só um constante planejamento dos projetos em andamento, mas também idealização de novas iniciativas, colaborações e temas de pesquisa. Devemos avançar sempre. Nosso papel no Brasil tem sido essencial para o avanço do chamado Open Universe, um banco de dados que vai reunir todas as informações disponíveis em astronomia, astrofísica, astronautica, enfim, conterá tudo o que sabemos hoje sobre o Cosmo. É um projeto que será aberto ao grande público e que terá repercussões educacionais importantes para a formação de estudantes e jovens cientistas. Estamos à frente dos debates sobre a entrada do Brasil como Estado-membro associado do CERN. Essa iniciativa, que tem ganhado momento nos últimos anos, permitirá não só que pesquisadores brasileiros tenham protagonismo mais amplo nos experimentos, mas também que a indústria brasileira possa participar de licitações naquele centro europeu. Além disso, o Brasil estará alinhado com novas tecnologias à medida que elas forem surgindo. Imagina uma biblioteca em que você, com um celular, tablet ou outro equipamento do gênero, consiga localizar o livro ou periódico que quer. Mas pode ainda ter detalhes sobre autor, conteúdo, índice. Essa é a Internet das Coisas, área em que o NIB-CBPF já tem projetos de desenvolvimento de aplicativos voltados não só para facilitar sua vida em uma biblioteca, mas também enriquecer sua interação com os livros e periódicos, aproximando pessoas do conhecimento. Outros projetos que estão moldando o nosso futuro têm a ver com a indústria. Dois deles, o uso de computação quântica, uma tecnologia que está na ordem do dia para avaliação da quantidade de óleo em rochas porosas no interior de poços de petróleo. Esse convênio, que aplica informação quântica à área de petrofísica, ocorre entre o Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear do CBPF e a Petrobras. Com o Instituto Tecnológico Vale, o Grupo de Fenômenos de Superfície de Interfaces do CBPF tem colaboração voltada para encontrar materiais que possam aumentar a capacidade de separação entre o ferro e o quarzo no minério extraído de jazidas na empresa. O Grupo do CBPF investiga o que ocorre na interação entre os materiais extratores, amido, por exemplo, e os grãos dos minerais. Outra grande colaboração que temos tem ajudado a alavancar um projeto internacional com participação de 12 países para estudar fontes de imensa energia no cosmo. Com detectores terrestres que serão instalados na América do Sul, o SWGO pretende caçar fontes cósmicas de raios gama, a forma mais energética de radiação do universo. Aqui, seguem as obras para a finalização do Rio Science Data Center, instalação moderna para comunicação e análise de dados para a ciência. Essas são finas fatias de projetos e ideias que estamos semeando para o nosso futuro e o da física no Brasil. Vale lembrar o óbvio, o futuro é uma incógnita e, claro, há grandes chances, e assim esperamos, de que ele nos traga boas surpresas, novas descobertas, novos resultados, novos modelos, novas tecnologias e inovações. Não importa a direção do futuro, se o assunto for física, fique certo de que estaremos lá, construindo o futuro. Legenda Adriana Zanotto